Se é bem assim, o medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim, é tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima molhar Não sabes mais o que fazer Mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em vão Outrará Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje o meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reerguer, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos teus inimigos Que ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caindo, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado Faleiro Faleiro Take me deeper than one thing you never wanted And my faith will be made stronger In the presence of my savior Spirit lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters Whatever you would call me Take me deeper than one thing you never wanted And my faith will be made stronger In the presence of my savior Spirit lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters Whatever you would call me Take me deeper than one thing you never wanted And my faith will be made stronger In the presence of my savior 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 O que é isso?